Tudo bem? Esperando o Raniel. Oi, Céla. Oi. Oi, Raniel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Como é que tá as coisas por aí? Tá bem aqui de casa, né? Como sempre. Consigo te ouvir. Você tá conseguindo me ouvir bem? Consigo. Consigo ouvir legal. Então tá. Então, Rani, eu te chamei aqui pra gente conversar um pouco sobre o curso do Digital Marketing. Porque depois daquela última live que a gente teve na quarta-feira, a gente fez um post no Instagram e a gente replicou esse post pra nossa base de clientes e a gente tá recebendo muitas perguntas, assim. Mais de 200 pessoas perguntando as coisas. A gente tá aqui com 246 likes no Instagram. Então eu achei melhor a gente conversar sobre o programa e daí a gente passar o vídeo pra essas pessoas porque fica mais fácil do que ficar mandando e-mail pra todo mundo. Legal, legal. O que você acha? Tá, com certeza. Eu posso falar um pouquinho de tudo. Tá. Então, pra começar, qual é o site da escola? Se as pessoas quiserem entrar pra tirar um pouquinho, ver um pouquinho mais sobre a escola, tirar mais algumas dúvidas. Legal. O site da gente é Toronto Som, né? Toronto da cidade. Som como som digital, né? Ponto CA. Então, quem entrar lá vai ter toda a programação nossa, todos os nossos cursos e vai ter um overview de todo o Digital Marketing. Então, é legal quem puder ir dar uma entradinha nele, né? A gente também depois pode ver de fazer também um webinar junto com todo mundo, trazer uma professora pra explicar bem mais a fundo do curso. Então, isso aí a gente pode pensar mais pra frente. Tá. Então tá. Então eu entrei aqui no site, Toronto Som, S-O-M.C-A. Daí vai aparecer ali, Show Me Programs. Então, você entra e você entra em Business, que o Digital Marketing tá dentro do Business. Isso, do Business. Exatamente. Então vai mostrar ali todas as opções. Daí aqui, Diploma em Digital Marketing Specialist Co-op. Então vamos começar do começo. Correto. Quanto tempo? Quanto tempo as pessoas vão ficar fazendo esse curso? Ó, esse curso de Digital Marketing são 52 semanas no total, certo? Sendo 6 meses em sala de aula, que seriam 24 semanas em sala de aula, mais 3 meses, que são 12 semanas aí de estágio, tá? Aí o pessoal me pergunta, por que de 52 semanas, Daniel? Então, a gente fez o módulo da gente com alguns breaks entre eles, então pro aluno ter mais experiência de trabalho, poder trabalhar durante o curso. Então a gente fez um tempo maior, pro aluno realmente ter uma posição de ficar aqui mais tempo no Canadá, pegar mais experiência de trabalho, e assim voltar com uma carga maior no currículo. Então, 24 semanas em sala de aula, 12 semanas, que dá 3 meses, fazendo o estágio obrigatório. Isso. E daí, essa diferença, então você pode usar tanto para trabalhar, quanto pra você estudar, fazer leitura um pouco mais intensa, ou o que você achar que tem que fazer. Isso, exatamente. Então isso vai dar... Como é que tá a tua matemática aí hoje, tá bom? Mas aqui é 51 semanas, certo? Ou 52? Isso, ele sempre sobe para 52 com a carta, entendeu? Realmente vai depender do ano e de quantos breaks tem em cada módulo, ou por quê? Alguns módulos eles vão ter 2 semanas de break logo depois dele, mas dependendo do ano, às vezes aumenta um pouco para 3 semanas. Então eu sempre falo, ou é 51 ou é 52 semanas, entendeu? Depende realmente do ano que o aluno vem, né? E do intake também, que ele vai tomar. Então vamos considerar o que tá no site, para não dar problema. 51 semanas, menos 24 estudando, menos 12 de co-op, vai sobrar 15 semanas. Então essas semanas são intercaladas entre os módulos, é isso? Exatamente, exatamente, tá? E na semana que... Elas são assim, para a gente fazer um overview maior para o aluno, certo? Eu vou até abrir o breakdown aqui de um curso que... Do primeiro dele que começou em março, para a gente falar ele certinho para os alunos. Só um minuto. Então o primeiro curso foi em março de 2019? Exatamente, a gente fez ele em março de 2019, certo? Então é o primeiro ano também que a gente tá abrindo ele, certo? A gente teve uma turma hoje de 15 alunos, tá? E a gente tá com expectativa agora em setembro, ia ter outro intake agora em maio, que a gente prolongou. Infelizmente, por causa do COVID, então em setembro a gente tá com expectativa aí de ter por volta de 30, 40 alunos vindo para o nosso digital marketing, né? Falando um pouquinho dos breakdowns, então são assim, são seis semanas em sala de aula, basicamente, de um módulo, certo? E o aluno vai ter duas semanas de break, tá? Deixa eu só abrir ele completo aqui para a gente ver. Tá, e você comentou agora que então tem previsão de 40 alunos em setembro. É, quantos alunos normalmente são por sala? Por sala a gente chega hoje até 25 alunos, tá? Quando passa dessa numeração a gente abre outra sala, certo? Então um aluno nunca vai ter aquele negócio de ter 50 alunos numa sala só. A gente sempre tem uma numeração máxima para depois abrir outra sala. Tá, e as salas serão de manhã? Exatamente, as aulas são de manhã, certo? Então todos os alunos quando eles vêm são das 9 até as 14. A gente tem uma pretensão aí de abrir o curso noturno também, mas acredito que só no próximo ano, até setembro de 2021, certo? Tá, então aula de segunda a quinta, das 9 às 2 da tarde. Às 2 da tarde. Ok, daí depois a pessoa tá livre, ela pode fazer as 20 horas, as horas de trabalho que ela pode fazer normalmente como estudante no Canadá. Exatamente. Então vamos dizer assim, a pessoa terminou a aula às 2, você tem uma horinha de almoço, não sei, você tem das 3 da tarde até, se você trabalhar 4 horas, que é o part-time, você tem das 3 às 7 para trabalhar. Exatamente. Se você começar às 4, então é bem factível, porque ainda mais sendo um curso na área de digital marketing, não tem necessidade exatamente de você estar cumprindo uma carga horária numa empresa tradicional, das 9 às 5, né? Exatamente. E sem contar que ainda tem a possibilidade de fazer o home office, né? Isso. O digital marketing hoje, a gente vê muitos trabalhos que são home office, based in home office, então também tem essa oportunidade. que muitos alunos gostam, na verdade, que acaba juntando esse horário, né? Então, vai trabalhar de casa, é mais fácil, pode começar num horário específico da própria pessoa mesmo, né? Uhum. E o co-op é bem bacana, porque assim, você tem a oportunidade de colocar em prática o que você tá aprendendo em sala de aula. Exatamente. Além de você já estar trabalhando nessas horas que você tem como estudante, quando acabar, então, essas 24 semanas de aula e começar as suas 12 semanas de co-op, se você já vinha trabalhando enquanto estudante às 4 horas, é muito mais fácil daquela empresa que você estava se dedicando te assumir nesse período de estágio, né? O que a empresa precisa fazer, Raniel, para poder aceitar esse aluno no co-op? Bom, o estágio é simples, né? Tem que ser, pelo menos, na área do digital marketing, vamos dizer que o aluno chegou, ele começou a trabalhar com digital marketing, ela tem que estar nessa área também, né? Fora isso, logo que ele entrar no período de co-op, a gente dá uma papelada, né? Se o aluno já tiver o co-op dele, que a empresa só tem que assinar. A gente também faz uma ligação para a empresa, a gente faz também uma visita a eles para saber realmente que é na área, né? Que os alunos estão botando em prática o que eles aprenderam. Então, é basicamente isso. Outra coisa legal de falar do co-op também é que a gente garante 100%, né? Do placement. Então, a gente garante esse trabalho também para o aluno, né? A gente não vai garantir que ele vai passar na primeira entrevista que a gente mandar ele, mas a gente vai garantir que ele tem um placement dele. Então, o aluno pode ficar despreocupado. Na parte do co-op, a gente vai sempre ajudar eles também com placement. Se ele arrumar por conta, ok. Se não, procura o apoio do estudante no college e fala que está precisando de uma indicação de trabalho. Exatamente, basicamente isso. Legal. Então, aqui. No próprio site, você consegue ver os outcomes, que a gente chama assim. Qual que é o objetivo do curso? O que você vai ter de resultado quando você concluir o curso? Então, tem várias situações aqui. Desenvolver campanhas digitais de marketing, como apresentações, websites, social media, brochures, relatórios, newsletter. Você vai conseguir usar WordPress, HTML, CSS, Google AdWords, Google Analytics. Melhorar a escrita, né? Porque a gente sabe que hoje vai dependendo... Você vai ter que vender através do computador, né? Então, do jeito que você escreve, o seu copywriting, tem que ser um jeito que você entenda o teu público. Você vai conseguir analisar o seu público e escrever para ele. Fazer pesquisas e identificar interesses e... Concerns? Como é que fala? Problemas? Problemas. Questões que as pessoas possam ter aqui, das pessoas envolvidas. Build, construir e melhorar e analisar PPC campaigns. O que é PPC campaigns? O PPC é pay-per-click, né? Então, vamos falar assim, quando a gente faz um ad, né? Você pode fazer um Google Ad, um sponsorship no Google, né? Se você for lá, você vai sponsorar alguma campanha. E se alguém clicar, vai ter um pay-per-click, né? Então, você está pagando isso, a pessoa clicar no seu ad, né? Então, esse daí é o PPC que a gente fala. Pay-per-click marketing via Google Ads, né? É, porque não é fácil, gente. Eu aqui tento, às vezes, analisar as minhas campanhas junto com o meu personal de marketing. E eu falo assim, ah, me dá o pixel aí do Facebook que eu vou analisar. Eu olho aquele monte de coisa e agora está ficando um pouco mais claro porque estou ali no esforço de aprender sozinha. mas se eu tivesse um curso desse, que é uma coisa que eu quero fazer com certeza, você saber analisar o resultado de uma campanha você vai te indicar se você deve seguir por aquele caminho ou se você deve mudar, colocar... Se aquele anúncio não deu muito certo, então não invista mais dinheiro naquele anúncio invista agora no segundo. Então, é bem bacana, assim, entender como é que funciona esse mundo digital, né? Exatamente. E tem também... Pode falar. É, eu falo assim para o pessoal também, para eles verem um pouquinho mais do programa, né? A gente também oferece algumas certificações a mais, né? Eu acho que a gente falou também na outra live. Algumas delas são o certificado em Google Analytics, né? Que é um certificado de análise do Google, né? Um certificado também de Google Ads, né? De advertisement, de como fazer o marketing no Google. Também outro certificado em blueprint do Facebook, que é na parte de marketing no Facebook, tá? Fora o que a gente entra em outras coisas, né? Então, esses daí são três certificados que vêm a mais com o curso, né? O aluno vai estar sempre pegando. E que dependendo do módulo, o professor também sempre está indicando algum outro certificado para o aluno fazer, para ele realmente ter isso no currículo dele e dar uma app no currículo e realmente conseguir um trabalho rapidamente. Para ficar mais completo, né? Isso, exatamente. Entendeu? Então, a gente sempre está aí oferecendo isso, ajudando os alunos para pegar essas certificações e realmente aí evoluir, não só dentro de sala de aula, mas também ter essas certificações que são mandatórias na maioria dos trabalhos hoje que a gente vê no digital marketing. Eles vão perguntar, você tem já o certificado de Google Analytics? A maioria tem. Você tem no Google Ads também? Então, se a pessoa tem, pô, tenho já. Então, isso aí é um plus que o aluno já vai ter antes e completando o curso junto com a gente, né? Sim. É, hoje a gente percebe, né? O Covid, ele veio, ele é uma coisa bem ruim que aconteceu, mas ele trouxe um momento de bastante reflexão e uma delas é que o home office pode ser que algumas empresas até gostou da ideia e vai implantar isso e não vai voltar com o trabalho no escritório. E o digital marketing, um profissional de digital marketing que tem conhecimento de todos os termos técnicos em inglês, conhecimento técnico, há certificação no Canadá, há certificação do Google, há certificação do Facebook. Então, tem o inglês que não vai ser impedimento para ele trabalhar em qualquer parte do mundo. Ele pode trabalhar da sala dele aonde ele quiser, porque ele tem todos os pré-quisitos. Tem o domínio no idioma, tem o domínio técnico, tem a certificação, mas agora é só trabalhar, né? Porque tem tudo. Exatamente. E é como a gente fala, né? O digital marketing já é digital, então a pessoa consegue trabalhar realmente de qualquer lugar. Vamos falar, se até tem, a gente tem uma pessoa trabalhando com digital marketing e ela foi pegar uma férias em Cuba, por exemplo, que é praiana, etc e tal. Se a pessoa tiver um projeto... É Cuba porque Cuba, gente? Porque os canadenses passam férias em Cuba, tá? É, a maioria gosta de ir pra lá. É o quintal do Canadá, sair do gelo e ir pra Cuba. É, a gente sempre, eu falo mais Cuba porque é comum a gente ver o pessoal indo, né? Mas vamos falar, então tem um... você tá trabalhando, você tem um projeto, você vai pra Cuba de férias. Mas você tem que fazer uma coisa desse projeto, você vai conseguir pegar seu laptop, entrar na internet e realmente fazer, porque você já tem tudo, né? Tudo online, né? Sim, basta uma internet boa. É, exatamente. Tá. Então, aqui nos módulos, tá falando, então, são 480 horas de aprendizado, seguido por 240 horas de prático, né? Então, nesse co-op que você vai fazer de 12 semanas, você tem que fechar 240 horas de trabalho. Isso, isso. Se a gente botar aí 4 horas por dia, vezes 12, acredito que fecha os 240 horas. Então, é basicamente 4 horas. Claro que o aluno também pode ter a opção de... Às vezes tem empresa que quer ele full time, 8 horas por dia, ele pode fazer essas 240 horas mais rapidamente, né? Depende, então, da negociação com o trabalho. Isso, com o trabalho, exato. O mínimo são 4 horas por dia, né? De um estágio, mas aí 20 horas semanais seriam. Mas, dependendo da empresa, ele pode falar, ah, eu quero que o aluno fique 8 horas, ele pode completar até mais rapidamente o co-op também, sem problema. Tá. Então, se ele trabalhar as 12 semanas, 4 horas, vai fechar a carga que ele precisa. Então, é o mínimo que a gente sabe que a pessoa vai trabalhar, 4 horas. Então, daí aqui vai ter todos os módulos, vocês podem entrar no site e consultar. Então, vai estar lá. O primeiro, Introduction to Marketing e Branding. Então, introdução ao marketing e à marca, né? Branding é como a gente chama da marca. O Google CEO, né? Fazer aquela busca de palavras, colocar as palavras específicas que vai atrair o público que você tem interesse. Então, a construção de websites e o design do site, o Google Analytics. Cuidando, né? Gerenciando as campanhas nas mídias, né? As campanhas pagas. Aquilo que você falou, o pay-per-click. Questão de regulamentos, de auditoria, né? As regras que você tem que seguir. Olha, o Ezequiel até falou aqui que já trabalhei home office para uma empresa canadense mesmo estando no Brasil. Comento, pois sou prova que isso funciona. Então, verdade. Então, por exemplo, vamos usar esse caso do Ezequiel como exemplo. Você está no Canadá fazendo o curso. Você trabalhou enquanto estudante. Lá nas 24 horas, as 24 semanas você está estudando. E você começou a trabalhar numa empresa que também te assumiu durante o teu estágio obrigatório. E tá, daí acabou o seu período de estudo no Canadá. Tá vencendo o seu visto. Você decide voltar para o Brasil. Só que a empresa gostou muito de você. Só que, por algum motivo, não vai fazer a papelada. Porque esse é um assunto lá para o nosso webinar com o Terry. Que demanda um pouco mais das empresas para fazer papelada de trabalho. Não é impossível, mas é um pouquinho mais complicado. Mas você volta para o seu país de origem. No caso, o Brasil. E a empresa quer manter você. Então, a única coisa que você precisa fazer é emitir uma invoice. Às vezes abrir um CNPJ brasileiro, um MEI, para você poder emitir uma nota para essa empresa pagar. E ainda vai usar todos os métodos de pagamento digitais que tem. Tem Paypal, os bancos digitais. Então, assim. Não é porque você voltou do país para o seu país de origem. Que você não vai se conectar com um país no exterior por essa profissão, por esse trabalho. Você pode manter um vínculo. Só vai ser um vínculo de prestação de serviço. Não um vínculo empregatício. Às vezes até tem vínculo empregatício. Eles fazem o contrato de trabalho. Então, o que facilita até na questão de recebimento, etc. Então, realmente, a pessoa ainda se vincula à empresa. É um trabalho. É um trabalho de fora do país. Então, mas para você ver. Não é impossível. A gente também tem aqui. Desculpa, pessoal. Alguém me ligou. Então, na verdade, é a questão da pessoa. A gente, como empresa, a gente tem também funcionários fora do país. Então, a gente já trabalha com isso. É uma questão, realmente, da pessoa ter só esse know-how de como trabalhar de casa, etc. Como a gente está trabalhando agora, né? Trabalhando agora. Tá. Então, daí tem o copywriting. Que é você saber escrever bem o blog, o post, o site, o newsletter. E depois fecha com, então, com o work placement. Com estágio. Daí aqui tem algumas histórias de sucesso também que você pode consultar. Daí a gente vai para a segunda parte aqui do site. que é admission requirements. Então, o que você precisa para você se candidatar, para você ser aceito pela escola e você poder estudar lá na Toronto School em setembro desse ano, se der tempo. Ou então em janeiro ou em maio de 2021. Pronto. Então, eu falo até o principal já, para resumir tudo. Não é um bicho de sete cabeças hoje o admission requirements, né? O que a pessoa precisa para entrar, certo? Primeira coisa, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, ter passado pelo high school, certo? A segunda coisa é a pessoa ter um nível de IELTS, que a gente fala de 5.5. A pessoa não vai fazer o IELTS. A gente tem a nossa via telefone, que a pessoa pode entrar rapidamente aí nesses entry requirements. Fora disso, passou desse interview aí online, né? No telefone, a gente pode pegar a aplicação do aluno. Pegando a aplicação do aluno, o aluno vai receber uma prova chamada Wonder League, que é uma prova de lógica para todos os alunos que não se formaram em um high school aqui em Ontario, né? Na província, no estado aqui de Toronto, certo? Então, todos os alunos vão receber esse Wonder League. Passou pelo Wonder League, ele pega a carta de aceitação, paga o depósito e vai para a parte do visto, certo? Tá, então esse é justamente o trabalho da Challenge, da Challenge Intercâmbio. Você não vai ficar, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Então, através do nosso apoio, do nosso suporte, a gente vai te mostrar os cursos. Esse é o curso do seu interesse? Então tá, a partir de agora a gente precisa fazer uma linha do tempo. Em cada parte a gente vai definir várias etapas nessa linha do tempo. Uma delas, ok, vamos juntar a documentação agora. Juntou a documentação, preenchemos a matrícula, a gente vai enviar para a escola. A escola vai receber e vai ver se a documentação está completa, se está ok e vai fazer os próximos agendamentos. Então vai fazer entrevista online, vai fazer... A questão do inglês eu já vou falar um pouquinho mais, porque tem várias outras alternativas. Vai fazer o envio do Wonder League, a gente vai também te enviar um... É bom que você não consiga fazer um teste de lógica, mas às vezes até vem aquelas brincadeirinhas no WhatsApp que a gente fica quebrando a cabeça ali para responder quanto que dá os três patinhos somados, né? Então é uma coisa só que você tem que praticar para chegar na hora, porque a prova tem tempo, você tem que acertar uma quantidade mínima de questões. Se você não acerta, você tem mais uma chance. Então é bom a gente se fazer orientadinho, porque daí você vai seguir cada etapa na sequência correta e com o nosso apoio indicando exatamente o que precisa fazer e quando. Com relação ao inglês, por exemplo, o Raniel falou que você precisa de um equivalente a IELTS 5.5 para fazer esse curso. Então, um IELTS 5.5 não é um inglês muito baixo, né? Ele já é um inglês um pouco avançado, porque pensa, você vai estar em sala de aula aprendendo como escrever bem para fazer um site, e você não sabe escrever, entendeu? Em inglês. Então, você precisa estar com o inglês num nível que você vai ter aproveitamento do que você está aprendendo, porque você não vai entender nada do que o professor vai falar e não vai conseguir desempenhar bem o que tem que fazer. Só que, então, assim, ó, eu não tenho inglês agora, mas eu quero fazer o curso. Então a gente vai mandar um link para a gente verificar qual que é o seu ponto de partida. Então, onde que você está no inglês hoje? E daí a gente vai estabelecer algumas... Algumas... Estratégias, né? Que a gente fala. Estratégia. Para a gente chegar nesse alvo que atingiu o 5.5. Então você pode estudar do Brasil mesmo. Agora a gente tem escolas que oferecem aulas online com professor canadense, ao vivo, não é aula gravada, então você vai estar aqui, como eu e o Raniel estamos conversando, você vai estar conversando com o professor e os demais colegas. Normalmente eles estão usando a plataforma ou do Google, ou da Microsoft, ou do Zoom. Então você já pode se preparar para o inglês lá, para chegar no inglês que o Toronto School pede já do Brasil. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter uma live com a Gesilene da Hanson, que é uma escola que vocês têm parceria. Eu vou dar até uma entrada também para ouvir vocês amanhã. Então, por exemplo, se você resolve, se você quer fazer esse curso só que o teu inglês ainda precisa ser trabalhado, você se matricula, pede para a gente, a gente matricula vocês na Hanson, que a gente vai conversar amanhã. E daí a escola do Raniel, da Toronto School, vai falar, você tem que chegar no nível tal da Hanson. A hora que você chegar nesse nível, você está ok para o meu curso. Beleza? Então você vai começar a trabalhar, vai evoluindo os níveis. E o que significa? Que quando você chegar nesse nível e pegar esse certificado, mesmo você estando no Brasil, porque a escola é canadense e é parceira do college, o certificado vai valer para fazer a matrícula no college. Então você vai ter a sua carta de aceitação para poder iniciar os processos de visto, porque você sabe que para ir para o Canadá, não sei se você sabe, mas para ir para o Canadá, se for estudo com um tempo maior de seis meses e que exija trabalho, como é o caso do digital marketing, você precisa ter um visto de estudo e de trabalho. Então não é só ir como turista. Então você vai ter que fazer a aplicação do visto e a gente vai te orientar com o que você tem que fazer, onde está o site do governo, para você olhar a documentação. E se você precisar de apoio na aplicação do visto, a gente tem parceiros. Inclusive um deles a gente vai conversar no dia 30, aqui também no Zoom, vai ser no Zoom? Vai ser no canal do YouTube, ainda não tenho certeza onde é que vai ser. O pessoal do marketing aí está organizando. E a gente vai conversar justamente sobre isso, né? Como fazer o visto para ir estudar num college canadense. Então, essa parte, assim, é muito tranquila. As pessoas não precisam se preocupar com relação à admissão no college, porque pode ser que uma pessoa leve um pouquinho mais para chegar em tudo o que precisa. Pode ser que a outra já esteja pronta, mas a gente consegue orientar todo mundo, consegue estabelecer os caminhos de boa. Então isso é o menos preocupante. A não ser que você não goste de estudar. Daí, se o inglês estiver ruim, se você tiver que chegar lá e você não gostar de estudar, daí é preocupante. Mas se você for esforçado, né? Decidi, quero ir, quero estudar. Quero conhecer gente nova, quero conhecer lugar novo, quero uma outra frequência, quero estudar com, sei lá, quantos países tem na sua escola. Nem sei dizer quantas pessoas, quantos países... Hoje, com mil alunos, a gente tem muito, muito, muito aí, gente, de vários, vários lugares do mundo. De vários lugares, né? Eu também não consigo nem dizer. Então, assim, pensa que oportunidade de você estar numa sala de aula e ali você aprender sobre outros países, outras culturas e tal, e no mesmo local, sem precisar viajar à Índia, sem precisar viajar ao Paquistão, à Colômbia, à China, Japão, sei lá. Ah, tem tanta gente aí, né? Então, isso é muito fácil. Então, essa dúvida que as pessoas têm com relação à admissão é muito tranquilo. Deixa eu ver outra coisa que é legal a gente comentar. Ah, então tem uma última aba aqui no site que fala sobre as oportunidades de carreira, Career Opportunities. Então, você tem, assim, pessoas que se graduam nesse diploma, elas podem considerar... Ah, isso é muito bacana, vocês colocaram o NOC aqui já, né? Então, pessoas que graduam nesse diploma podem considerar carreiras no NOC 1123, que inclui as seguintes posições. Communication Officer. Então, não sei traduzir isso para português, uma carreira no português. Alguém que cuida da comunicação no escritório. Digital Marketing Specialist. Então, especialista em Digital Marketing. Coordenador de Social Media. e Content Creator é escritor ou quem cria conteúdo para as social mídias. Então, assim... Alguém... E... Essa questão de NOC... Quem... Está me escutando, Rani? Estou, estou. Não, vou... Deu uma travadinha, mas voltou. Pode ir. Tá. É legal que eles colocaram aqui o NOC, porque quem já está mais, assim, estudado com relação às coisas no Canadá, vocês vão saber que no Canadá existem algumas possibilidades de você conseguir migrar através do trabalho e tal. Então, apesar de ele ter colocado aqui o NOC, então, você está no 1123, que você pode conseguir experiência, como você está nesse período de estudo, essa é uma dúvida que as pessoas têm com relação ao college público-privado. Como você está estudando, mesmo se você está trabalhando no NOC enquanto você estuda, esse período de trabalho enquanto estudante no COOP, ele não replica para a pontuação para a questão de imigração. Então, não quer dizer que ah, não funcione. Não. Você está focado aqui em aprendizado, em networking, em melhorar, em adquirir os certificados, voltar para o seu país de origem, se for o caso, se preparar. ah, olha, gostei, fiquei um ano lá no Canadá, é isso mesmo que eu quero, quero morar lá. Adorei Toronto. Não, quero ir para o Canadá, mas Toronto não é minha praia. Não, não gostei, aprendi, vou voltar para o meu país, vou colocar em prática, se eu quiser arrumo um emprego em outro país e fico trabalhando de casa. Então, beleza. Só cuida com essa questão do NOC, porque o trabalho enquanto estudante não... Nesse caso, nem college, porque é privado, porque quanto você está estudando, não importa, né? O que você trabalhar nesse período de estudo, ele não acumula pontos para a imigração. O que vai acontecer, assim, quando o graduado do teu college, né, Honey, não tem como aplicar para o post-grad work permit. Isso, isso. Bom, infelizmente, o Career College, né, os cursos profissionalizantes não têm esse mesmo benefício, porque a gente não é fundado pelo governo também, né? São instituições privadas mesmo de sim. É, só que, por exemplo, se você já é um nível menor de inglês, então você está precisando trabalhar um pouco mais seu inglês. Seu inglês ainda estava ruimzinho, você trabalhou, chegou aqui no inglês, fez aqui, quando você terminar o curso, e já está com toda experiência, às vezes você desenvolveu um network na cidade, a pessoa tem interesse que você trabalhe lá, só que daí você precisa migrar para uma outra etapa. Se você deseja continuar no Canadá através dos estudos, aí é o momento de migrar para um college público e até fazer um curso um pouquinho mais focado. Ó, de toda essa parte do digital marketing, eu gostei mesmo do branding management, brand management. Então, eu quero cuidar da imagem da empresa e tal. Ah, não, eu acho que eu quero focar na parte da escrita, quero ser um escritor, quero cuidar de conteúdo. Então, você faz um college público específico nisso, porque você já passou numa parte de aquisição de conhecimentos básicos da área e tal, que nem é tão básico, né, que você vai ter até os certificados do Google e do Facebook. E daí você pode investir, continuar estudando a carreira e ir pensando numa imigração, se for o seu interesse, daí num college público. Mas, é um outro momento, depende muito do seu perfil. Por isso que a gente sempre fala para os clientes, qual o seu objetivo final, né? Sendo que pode mudar, né? Pode ser que você chegue e fale, não, não quero morar no Canadá para sempre. Chega lá e se apaixone. Ou você fala, não, eu quero mudar para o Canadá. Chega lá e fala assim, Deus me livre, que saudade do Brasil. Então, assim, a gente enfrenta várias coisas e a challenge, né, os consultores, eles estão justamente aqui para poder conversar com cada cliente e durante todo o processo de estudo, apoiar e se acontecer essa mudança de emoções, de ideia, de planejamento, a gente reverter ali no meio do caminho, traçar um novo plano, porque isso pode acontecer, isso é normal. É isso aí. Como é que chega na parte da, então, do Digital Marketing Institute aqui no site? Do Digital Marketing Institute? Achei aqui nos parceiros, para a gente falar só mais um pouquinho disso e daí a gente fala do valor e é isso. Então, eu entrei aqui no Industry Partnerships, então as parcerias que eles têm com a indústria. E tem aqui o Digital Marketing. Então... Ai, acabei saindo, se você quiser falar alguma coisa. Ó, a gente tem várias parcerias hoje nesse lado, né, falando um pouquinho do Digital Marketing Institute, a gente é um parceiro acreditado deles, né, que eles são uma organização, na verdade, com as melhores práticas, né, nessa parte de Digital Marketing, então a gente, o nosso curso é também acreditado por eles, então é um plus aí na questão do nosso curso. Em questão de parcerias, a gente tem diversas parcerias hoje, algumas grandes aí no mercado, são PwC, Manulife aqui no Canadá, que é uma grande indústria de seguros. Então, e diversas outras. A gente tem uma lista imensa disso, né, eu posso também depois mandar para o pessoal da Challenge, posso mandar para você, Célia, você pode postar para todo mundo, né, então tem uma lista muito grande aí de parcerias. Ah, legal. Deixa eu, eu só, ver aqui, ai, eu acabei desativando aqui o negócio, deixa eu só clicar aqui no site deles, Digital, porque a gente falou, é, a gente comentou de algumas coisas na live, e eu tive perguntas a respeito disso, só por isso. Então aqui, Digital Marketing, International Digital Marketing Institute. Então, porque a pessoa estava em dúvida, ela estava perguntando, tá, mas eu vou ter que ir nesse Digital Marketing Institute, ou eu vou continuar em sala de aula, na Toronto School, e eu vou receber um certificado dessa instituição. Então você acabou de responder na verdade, né? A gente é acreditado por eles, então o nosso certificado vai ser basicamente o certificado deles, vem com o nome deles também, né, então o aluno não precisa ir na Digital Marketing Institute, no nosso próprio curso, eles já vão estar passando pela acreditação do Digital Marketing Institute, e no certificado dele, na completação, no diploma, ele vai ter que estar acreditado pelo Digital Marketing Institute. Então o aluno não precisa ir neles, né, a nossa aula já é totalmente acreditada por eles. Então pode colocar lá no LinkedIn, eu tenho o certificado do Digital Marketing Institute, que é verdadeiro, é válido, né? Exatamente. Então tá. Então tá, acho que é isso, tem o site, vocês podem entrar, digitalmarkerinstituto.com, e tem bastante informação lá, também as empresas que eles têm parceria, né, que nem o Google, o Facebook, o HubSpot, a Coca-Cola, o Twitter e o IBM. Eu acho que a última coisa que a gente tem que conversar agora, antes da gente se despedir, é com relação ao preço, o valor. Porque ali no site tá assim, né, 10.495 Canadian Dollars para International Students. Então a gente tá com aquela promoção ainda válida, até que dia desse mês? Até dia 30 de abril. Ih, cortou. Até que dia? Até dia 30 de abril. Ah, até dia 30 de abril. Então até dia 30 de abril, mil dólares de promoção. Então em vez de pagar 10.495, vai pagar 9.995, certo? E vai ser... Certo ou não? Isso, exatamente, 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 certinho. E fora que tem também os planos de pagamento, né, que você pode passar para os alunos depois, os alunos não vão precisar pagar esse valor 100% de dinheiro, isso caso eles estejam querendo fazer um plano de pagamento, etc. A gente hoje faz também, então o que ajuda muitos alunos aí na decisão, né, então tem algumas formas de parcelamento dentro da própria escola e etc. Então a gente dá também essas opções para os alunos. Tá, então é nove... Como é que faz? 9.495. Então você precisa, depois que passar aquela etapa ali de mandar a documentação, fazer os testes e tal, você tá pré-aceito, você precisa fazer um depósito que é de 500 Canadian Dólares para você poder receber a sua carta de aceitação que vai iniciar o processo de visto. Então isso é essencial, os 500 dólares. Então, mas esses 500 dólares faz parte dos 9.495, não é o valor que você paga para ter a carta? Isso, ele é deduzível do valor, né, então vamos falar, se o 9.495, que o aluno pagar 500 dólares agora, ele vai ficar com saldo aberto aí de 8.995 só. Então, ele é deduzível do valor, o aluno não tá perdendo esse valor também, então ele tá realmente incluído na Twitch, né, realmente para ele pegar a carta nossa, usar realmente para vir para o curso, né, e fazer o visto tudo certinho. Beleza. Então daí vai sobrar os 8.995 que o Raniel falou. Esse valor de 8.995, você não precisa pagar de uma vez só. Você pode pagar em até, é uma mais duas, né, Rani, uma até começar as aulas. Isso, hoje a gente pede da seguinte forma, a gente pede para quando, depois que o aluno, vamos falar, ele tá vindo para setembro, certo? Pagou 500 dólares agora, fez a matrícula certinha, pegou a carta de aceitação, aplicou para o visto. Depois disso, a gente pede para ele pagar 50% do valor até a chegada, então vai ser os 500 dólares aí, mais o valor, tipo, o restante que seria para a metade do valor, e ele pode dividir o restante em duas ou três vezes, tá? Tá. Então, por exemplo, vamos supor quanto que a pessoa fez a matrícula agora. Daí foi e pagou 500 dólares. A gente tá em 7 de abril. A aula começa em setembro, ela vai pagar 50% daqueles 8.995 que sobrou, que dá 4.497,50 até começar a aula em setembro. Isso. Então ela pode ir juntando, se precisar ainda ou não, já tá o dinheiro, mas vai acumular e pagar para vocês lá por agosto, final de agosto, alguma coisa assim, lá pelo dia 15 de agosto. Isso, exatamente. Se a pessoa quiser, claro, tem algumas pessoas que não gostam de esperar por causa de dólar, ou dólar exchange, que tá muito alto, às vezes ele abaixa legal. Então, alguns alunos, eles podem, ah, Raniel, posso ficar pagando por mês antes de chegar no primeiro dia de aula? Claro que você pode. Então não tem problema nenhum. Ah, tudo bem. É bom até porque daí você já manda todo mês um pouquinho para a escola e você não fica preocupado de chegar naquele valor, ou se você for pagar em cartão de crédito, não pega todo o limite do seu cartão de crédito, né? Porque você vai fazer o pagamento direto para a escola. Você não vai pagar para agência, você vai pagar para a escola. A gente só vai te acompanhar e te orientar em vários assuntos, mas você não precisa se preocupar que precisa pagar para a gente, a gente vai passar para a escola. Não, paga para a escola. E no próprio site da Toronto School, você tem várias opções de pagamento. Então se você já está em Canadá, você pode pagar com o cartão de crédito do Canadá, você pode pagar, acho que até com o cartão de débito do Canadá aqui. Mas se você está no Brasil, eles têm uma plataforma dentro do próprio site deles que é chamada de Pay My Tuition. E o Pay My Tuition abre opções de pagamento na modalidade, no formato brasileiro. Isso, até via boleto, etc. Então é fácil para os alunos. Então você pode gerar um... Você gera o boleto pelo Pay My Tuition, paga eles no boleto e eles vão repassar o valor para a gente. Então é bem fácil, prático, como outras formas de pagamento, via cartão de crédito. A gente pega hoje, basicamente aceita de muitas maneiras porque os alunos vão ter opção. Então a melhor opção aí, ele vai ter essa gama de opções para ele realmente fazer o pagamento dele. Certo? Então faça o prático. Tem até a conta. Então se você, por exemplo, for numa casa de câmbio no Brasil e quiser fazer a transferência do valor total para a escola, a própria casa de câmbio pode fazer parcelamento via boleto. Tem casas de câmbio, as maiores que já fazem isso. Então você manda o dinheiro todo para a escola e parcela com a casa de câmbio no boleto. Então também não vai ocupar o limite do seu cartão de crédito. Então assim, tem várias possibilidades. Então é só conversar com a gente que a gente vai mostrar todas as formas de como chegar num planejamento financeiro que seja ideal para você. Então você pagou os 500 dólares, pegou a carta, deu entrada no visto, deve ser escolhe se você quer ir pagando todo mês para a escola, se você quer pagar até chegar uns dias antes de iniciar a aula. E vai sobrar um saldinho ali. De 4,497. Esse valor você pode pagar em duas vezes, Rani? Isso, você pode pagar em duas ou três. Desculpa, pessoal. Me ligaram de novo. Tá, então vamos considerar que vai ser em... Esse Rani é muito requisitado. Então vamos lá. Que seja em três vezes. Então divididos por três vai dar 1.499,16. Essas parcelas você pode pagar a cada dois meses. Isso. Então você começou a aula em setembro, a próxima parcela não vai ser em outubro. A próxima parcela vai ser em novembro. Depois janeiro. Depois março. Daí acabou o pagamento da escola. Então assim, você tem várias possibilidades de pagar. Porque nós, brasileiros, a gente está acostumado a pagar a faculdade mensalmente. Então a gente chega e vai e paga todo mês. Que é a forma que nós fomos educados financeiramente para fazer nossos pagamentos. No Canadá, não. Os colleges públicos, por exemplo, você tem que pagar o semestre adiantado. O semestre todo. E depois, quando você for começar o próximo semestre, tem que pagar de novo o semestre todo. Os colleges privados, eles ainda têm essa facilidade que eles conseguem flexibilizar um pouquinho o pagamento. Então eles aceitam o pagamento parcelado e ainda com essa opção de você poder pagar de dois em dois meses. Então, isso é muito legal. Então assim, outra questão é não se preocupar com relação à forma de pagamento. Porque vai ter tantas opções que uma delas vai encaixar no perfil do cliente. Então isso também é tranquilo. Então assim, se você tem um valor e você quer investir em você, você quer colocar esse valor na educação porque você vê frutos após você concluir esses estudos no Canadá, ter todas essas certificações, consolidar o seu inglês, fazer network com gente do mundo todo, poder voltar do Brasil e continuar trabalhando em empresa canadense se você desenvolver esse relacionamento com a empresa e se adaptar a essa nova metodologia de trabalho. São muitos benefícios que você vai ver que o retorno desse investimento que você está fazendo vai ser bem rápido. Isso. Vai ser um retorno que vai voltar. Isso que a gente fala hoje aqui no Canadá. Não só a nossa investição, mas as outras também. é um investimento que realmente vai voltar. Que vai voltar, com certeza. Então, eu acho que são todas, deixa eu ver só se tem alguma pergunta aqui que eu acabei esquecendo de perguntar, que o pessoal perguntou quanto tempo dura o intercâmbio, a gente já falou. Tem para nível avançado no marketing digital, então é um curso que não é super avançado, mas também não é super básico, ainda tem as certificações do Instituto, do Digital Marketing. cria mais informações, quanto custa, já falamos. Não, acho que a gente já conseguiu responder tudo. Cobreu tudo. Cobrimos tudo. Então, eu vou mandar esse vídeo para o pessoal para eles tirarem todas as dúvidas e daí, se você realmente tiver interesse em fazer o curso de Digital Marketing, daí você entra em contato com a Challenge, você pode entrar, pode mandar um DM para a gente, um inbox no Facebook, um e-mail, contato, arroba, challengeintercambio.com, entrar no site, challengeintercambio.com, lá onde está o curso do Digital Marketing e pedir mais informações também. Então, assim, tem várias formas de você entrar em contato com a gente, tem o WhatsApp também que está lá, está descrito ali na bio e a gente tem uma super parceria com o Raniel. Qualquer dúvida que a gente tenha, que a gente não consiga te explicar, é só passar o telefone e eu ligo para o Raniel, as outras meninas ligam para o Raniel e a gente tira dúvida na hora. Ninguém fica aqui com dúvida. É isso aí, é isso aí. Podem contar com as meninas, pessoal. Então, qualquer coisa, podem falar com elas aí, elas entram em contato comigo também e espero ver vocês aqui. Beleza. Obrigada, Rani. Obrigado, Marcela. Um dia aí para você. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Outro, tchau. Tchau, gente.